Vai ser relatado na súmula, pode ter certeza absoluta. E olha aí o Nova Conquista chegando, Modesto Batão! Gol do Nova Conquista Valoriano! Na jogada rápida, abertura de bola na esquerda, ele dominou, não quis conversa não. Mandou uma perna à esquerda, no cantinho do Amaral, que não pôde fazer nada. Diminui aqui o prejuízo do time do Nova Conquista no estádio, Zizão. Valoriano, olha à esquerda, do Nova Conquista. A médica jogando, caramba, começar de novo do zero. Paulão é um eterno zagueirão e ainda por cima uma figuraça humana sensacional. Abraço meu amigo, Paulito, como eu sempre falo. Pênalti no Norival! No domínio dentro da área, o Júnior chegou nele, o Norigol fez o que ele sabe fazer, como ninguém. Protegeu, recebeu o toque. Penalidade máxima! Olha, no segundo tempo, Nova Conquista que está jogando, né? O Capital puxou o freio de mão nesse segundo tempo e está aí. A oportunidade do Nova Conquista marcar mais um gol. E com o homem a menos, né, Nico? Com o homem a menos, desde os 26 minutos do primeiro tempo, diga-se de passagem. Danilo Serqueira foi expulso, né, Roberto? Exatamente. Tinha amarelo, no momento que cometeu o pênalti, ainda reclamou e aí foi expulso. Lorival vai para a cobrança, tem gol do Lorigol hoje aqui no Zizão. Partiu, Lorigol! Pé direito na bola! Gol do Nova Conquista! Dele, o Lorival! O Lorigol da galera! Ganhou o pênalti de forma brilhante e bateu lindamente no canto do Amaral, sem chance de defesa, aos 15 minutos e meio. Agora já estamos a 16. Diminui 3 a 2. Será que ainda dá, hein? Olha que eu já vi coisa acontecer no futebol. O que é que eu já vi coisa acontecer no futebol?